Quase todo mundo já está a caminho Tem uma cabeça decepada no seu armário, o que está acontecendo? Você merece saber, vou te contar tudo desde o início Há um ano atrás Ei, Danny? Olá Mas que merda Nós achamos que ele estava morto, mas ele não estava E agora ele está de volta? São 10 dólares, gata Se você não vai pagar Vai assistir a minha performance? O quê? Qual é a sua? Meu Deus Ele está aqui Cara, que porra é essa? Todo mundo pra fora, o assassino está aqui O meu amigo não A porta Me mostra a sua cara Onde está o Danny? A Jamie Lee Curtis faz isso parecer tão mais fácil Quem quer um cigarro e um padeiro? O unicórnio assassino Se inscreva no canal André E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Abertura